Começando mais um vídeo pra quem conhece meu nome é John Vilkas Hoje é um dia muito triste, mas feliz pra você Começando mais um vídeo pra quem conhece meu nome é John Vilkas Hoje é o último dia da série de vídeos do DreamHolt Espero que vocês tenham gostado da cobertura que eu fiz do evento Eu vou postar esse vídeo quando estiver subindo de Floripa No avião de Floripa pra São Paulo Então comenta aí pra eu responder no avião Que vai ser chata, velho, se eu moro, mas Quero interagir com vocês Foi dano demais o evento, eu curti pra caramba Eu mandei de TDF, foi foda pra caralho o evento Teve muita exclusividade Esse vídeo foi seguindo eles até Jurelê Até um determinado ponto da estrada Espero que você tenha gostado Então já não esquece de se inscrever, deixar o like F12 TDF, aventador SV Vai ser difícil ver essa cena delas juntas de novo Esse aventador SV tem escapamento no Vitek e coletor secret Apple Killer vermelho Muito, muito lindo O SV que tá aqui do lado Tá sujinho O TDF também é muito lindo Tá sem escapamento, tá de boa Tá nessa cor sensacional Que é gris de escuro É, dá uma muito linda Vou esperar ela sair E eu vou filmar pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai nessa porra aí. Falou, boa viagem. Falou, falou. 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 É isso aí. O Ninho, O Ninho! 8 5 5 6 5 7 8 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.